Mega Sena. Concurso 2583. Prêmio estimado para próximo sorteio 9 milhões de reais, que será realizado no dia 15 de abril de 2023. No sábado. Os números da sorte revelado do concurso 2582, foram 10, 14, 17, 19, 21, 34. Com 3 dezenas pares. 3 dezenas ímpares. 95 vencedores, marcaram 5 pontos, cada uma vai levar R$ 21.843,53. Na quadra teve 6.127 vencedores, cada um vai levar R$ 483,83. Reparem, que nesse, sorteio repetiu duas dezenas, do concurso 2581. Dezenas 14. 17. Uma outra observação, foi desse comentário, falando da linha 2, que volta forte. Podendo repetir até as dezenas 14. 17. Realmente sua intuição estava muito forte. Parabéns. Sempre é muito bem-vindo os palpites de vocês. Gratidão. Pessoal. Vamos dar início a mais um conteúdo. Só peço para você deixar seu like. Talvez, você seja novo, ou nova. Inscreva-se, e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Sendo assim, você recebe todos os vídeos que serão postado no canal. Então vamos lá. No vídeo anterior, foi deixado essa sequência, pegamos 3 dezenas, as dezenas foram. 1. 10. 14. 17. Já na soma da data do sorteio, dessa vez ficamos por aproximação. Nessa tabela das dezenas mais atrasadas, veio apenas 2, 21. 34. Agora, vamos para o conteúdo do concurso 2583. 9 milhões de reais. Atenção com essas dezenas de início. Venho falando nos vídeos, de sempre está vindo de duas. Ou mais. Outra observação que apareceu a dezena 19 novamente. Será que ela repete? Deixa aqui nos comentários. Além disso, selecionei essas dezenas que considero mais fortes. Talvez seja interessante você fixar, duas nas suas apostas. Vamos de soma, com a data do sorteio. 15 de abril de 2023, igual 26. 15 mais 20, mais 23, igual 58. 15 mais 4, igual 19. Essa dezena 19 aparecendo novamente, na soma da data. 1 mais 5, mais 4, igual 10. 15 menos 4, igual 11. 19 mais 10, igual 29. 58 menos 10, igual 48. 58 menos 19, igual 39. 58 menos 26, igual 32. 26 menos 11, igual 15. Dezenas encontradas com a soma da data foram. 10. 19. 58. 28. 26. 11. 29. 48. 39. 32. 15. Tabela com as 15 dezenas mais atrasadas. Lembrando, que a dezena 42, vai para 78 sorteio de atraso. Acredito que possa vir de duas. Ou mais, dezenas dessa tabela. Técnica X. Pegamos os finais 83. Tá bem interessante essas dezenas. Selecionei 20 dezenas que considero para esse concurso 2583. Não podemos esquecer de colocar em algumas apostas a dezena 42. Pois a qualquer momento ela vem. Elaborei 5 palpites. Para esse concurso 2583. Na primeira linha. 01. 04. 19. 36. 43. 58. Na segunda linha. 13. 15. 16. 40. 42. 42. 43. Na terceira linha. 19. 20. 22. 49. 51. 56. Na quarta linha. 24. 26. 30. 33. 34. 36. Na quinta linha. 04. 13. 19. 36. 40. 42. Se você preferir, faça algumas alterações, tanto para mais, ou para menos. Também há opção de escolher aleatório as dezenas, ou intercalando de uma linha, para outra. São essas as dicas. Te espero no próximo conteúdo. Até mais, e boa sorte! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti